Oi! Oi! Tudo bem? A gente vai aqui na PEC A gente vai fazer um castelo Vamos fazer um castelo no meio, né? Vamos fazer um castelo no meio Vamos fazer um castelo no meio Vamos! Ele é forte! Sentei com Deus Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí